Bom, e a Conab elevou a estimativa de produção goiana de arroz, feijão e sorgo em junho, com crescimentos de até 9,5% em relação à estimativa do mês anterior. As informações foram divulgadas no último relatório da Conab. E para mais informações, a gente conversa com o vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado, o Bartolomeu Brás, que está aqui com a gente, direto de Goiânia. Diretor, desculpa, Bartolomeu. Você acha que a Conab acabou se equivocando nesse número? Porque de um mês para cá, ela aumentou em 9% a estimativa de produção de arroz, feijão e sorgo. O que aconteceu nesse mês para mudar essa previsão? Boa noite, prazer em ouvi-lo aí. Boa noite a todos do canal Rural, Rural Notícias. Não, isso é um dado. A Conab, ela é um pouco até atrasada. Houve mesmo aumento de área. Essas áreas, elas foram plantadas devido à demanda, aí que está grande, né? Os preços estavam mostrando-se bem. E o plantio do milho, devido à safrinha ter estendido, fugido um pouco da janela, o produtor buscou outras culturas, tanto a cultura do sorgo, que foi um aumento expressivo do ano passado para cá, que chegou a 35%. Nós tivemos, o próprio milho aumentou também, as suas áreas, o feijão, em torno de 9%, 8%, 9%. Enfim, arroz também, apesar de ser muito pouco, arroz aqui, 120 mil toneladas. Mas são áreas de irrigação, áreas de vargas, vargas que são plantadas tanto em duas regiões aqui de Goiás. Então, na verdade, ela está atualizando essas informações. Goiás vai ter, lógico, tivemos períodos aí, bolsões e regiões que tem no milho aí, tivemos seca no milho, né? Algumas regiões sul, região sudeste, tivemos períodos aí mais longos de chiais. E aí, o que está compensando a produção aí, que nós vamos ter uma grande produção de milho em torno de 10 milhões de toneladas, é o aumento de área, que foi muito, houve um aumento grande de área. Então, isso está compensando, sabendo que a produtividade de milho esse ano vai ser menor do que o ano passado. Mas o aumento de área está compensando isso. Então, a Conab está atualizando esses dados aí e nos últimos meses de plantio, como o mês de final de março, e acaba entrando um pouco de abril, o produtor busca essas outras culturas, né? Para buscar aí oportunidade de culturas que necessitam de menos chuva. Então, esse aumento pode ser por isso. Eu queria aproveitar também o conhecimento que você tem em relação à cultura da soja, né? Que aí o Estado vai começar a ser plantado em setembro, outubro. Mas a informação que a gente tem é que os produtores já negociaram boa parte dessa safra 2020-2021, pensando nos preços de boa rentabilidade. Qual que é o cenário em relação a essas vendas antecipadas? E o que você projeta para a próxima safra aí no Estado de Goiás? Olha, as projeções, elas vão ser maiores, né? Elas vendem a ser maiores novamente, até porque está sendo impulsionadas aí pela essa grande demanda mundial também. O Chicago não está trazendo aí uma boa referência, né? A nossa referência é Chicago, mas tem mantido aí no próximo a oito, oito e pouco. Então, isso na verdade afeta muito a uma renda ao produtor. Porque o custo do produtor também é atrelado em dólar, né? Nossos insumos, fertilizantes, enfim, eles são atrelados em dólar. Então, isso acaba levando esse custo de produção também. Então, mas mesmo assim o produtor, muitas vezes ele até que busca as oportunidades, né? O dólar esteve aí nos patamares de 5,50, 5,70, até mais um pouco. O produtor buscou esses momentos, né? Para travar a soja futura em reais, né? E tentar fazer o seu custo aqui em reais também no Brasil. Mas você tem essa previsão de percentual que já foi negociado? Olha, a nível de Brasil, sim. Aqui no estado de Goiás também está em torno de acima de 35% ou até 40% dessa soja já foi comercializada. É uma soja que antecipou essa negociação. Até porque para fazer o custo de produção, para fazer a compra por barca, por troca de insumos e fertilizantes, o produtor aproveita e aproveita uma boa relação e fez esse negócio. Então, houve um aumento há mais do que os outros anos. Até por isso tem também esse aumento diário para a próxima safra. Até porque o produtor está se preparando melhor, né? Buscando essas ferramentas que ele tem, que é de travar o mercado futuro, para se garantir. Imagina só, nós chegarmos aí na próxima safra, pouco vendido, quando for colher, em fevereiro, em março de 2021, se o dólar estiver a 3,70. Então, com o Chicago 8 e pouquinho, vai ser um desastre. Então, o produtor tem que antecipar essas vendas, comercializar antecipado, aproveitar não tudo, mas aproveitar uma parte desses preços, né? E tentando fazer um custo de produção. Então, essa é a visão do produtor, nesse momento, é buscar se proteger, né? Até das possíveis, o que vai acontecer pelo futuro. Tá certo. Nessa doença, Covid. Bartolomeu Brás, diretor da Federação de Agricultura de Goiás, um estado tão importante para o agronegócio também, com a experiência que você tem com o presidente da ProSoja Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no RN. Espero te ver em breve aí, pessoalmente. Um abraço, Bartolomeu. Um abraço, a ProSoja, a Goiás, a Federação de Agricultura, a ProSoja Brasil sempre à disposição, tá bom? Um abraço, Petra. Valeu, um abraço. Boa noite. 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 Obrigado.